Senhores, temos aqui algumas frases para vocês completarem sobre esse tema, que é um tema... E está todo mundo balançando a cabeça. Espinhoso. Tema espinhoso esse, hein? É um tema, acho que, bastante relevante, que pode mudar a configuração do futebol sul-americano. Tem que ver as frases que vão poder ser ditas nesse horário. Se bem que aqui é a internet, a internet ainda não tem classificação indicativa. Bom, vamos lá. Bota na tela, então, para a gente começar aqui a debater o tema. Os irmãos Neto têm colocado, inclusive. Tem, né? Tem, colocado no diante do vídeo dele, classificação indicativa. Vamos lá. Vamos para as primeiras... Vai, Vitor Ságio Rodrigues, a primeira frase vai para você, tá? E aí o Mundial seria com 24 equipes, como eu falei, com as seis equipes da América do Sul. Ideia do Mundial com 24 equipes é... Ficção. Ficção? É. Mas vai acontecer, aparentemente. Até hoje, hoje é ficção. Hoje é ficção. Não, porque hoje os oito europeus não vão disputar o Mundial. Mas não seria interessante ter um Mundial com 24 equipes, um Mundial realmente, uma coisa global, com uma representação quase que equivalente da capacidade futebolística de cada continente? Eu sempre defendi que sim, acho que seria legal, mas não do jeito que a FIFA está fazendo agora. A FIFA está empurrando a competição de uma maneira sem estudar nenhum impacto no calendário, por exemplo. Eles tiraram a Copa das Confederações e introduziriam uma competição de clubes que ocuparia esse espaço da Copa das Confederações no calendário. É, usaria uma data a mais, usaria uma data a mais com um impacto que a FIFA não mediu. Quando você faz a Copa das Confederações, você tem ali no máximo dois europeus, no máximo dois sul-americanos. Perfeito? Tem um africano, geralmente ali, ok. Mas quando você fazia a Copa das Confederações, você tirava alguns jogadores de clubes. De alguns clubes. De alguns clubes, perfeito? Os africanos, você tirava muita gente, porque hoje os africanos jogam na Europa toda. A América do Sul tirava a competição. Bastante gente também. Por exemplo, da última vez foi o Chile, que nem tirou tanta gente assim, mas das principais clubes, mas normalmente era Brasil. A Argentina não, que não ganha nada faz tempo, mas normalmente era o Brasil, então você tirava. Aí você tira ali uma Espanha, como jogou em 2013. A Alemanha jogou em 2017. Então você vai, ok. E quando é a Copa das Confederações? No meio do ano. No meio do ano, os clubes europeus estão em férias ou pré-temporada. Perfeito? Você fazer o Mundial agora, você não vai tirar alguns jogadores de alguns clubes. Porque, por exemplo, na Copa das Confederações de 2017, a Alemanha tirou o Toni Kroos do Real Madrid, Portugal tirou o Cristiano Ronaldo do Real Madrid, por aí vai. O Real Madrid fez a pré-temporada deles sem alguns jogadores. O que a FIFA quer fazer é que o Real Madrid inteiro vai jogar o Mundial, o Liverpool inteiro vai jogar o Mundial, o, sei lá, a Inter inteira vai jogar o Mundial, e aí você vai matar a pré-temporada desses clubes. É, porque esses jogadores que disputavam as competições com as seleções se apresentavam depois. Eles tinham um período de férias diferente da maioria do grupo. Diferente do grupo. Aqui não. Aqui vai ser o grupo todo. Então, do jeito que está aí, hoje, esse Mundial, hoje é ficção. Tinha que botar ali. Botar vírgula, atualmente ficção. É, atualmente. Discordo totalmente do meu amigo Vitor Sérgio. Então, elabore. Totalmente, totalmente. Elabore, André Galvão. Porque o Vitor Sérgio, ele está colocando como se o Mundial fosse um estorvo. Do jeito que está sendo feito, é. A partir do momento que ele vai ser disputado, ele vai atrapalhar a pré-temporada, vai atrapalhar tudo que vai acontecer dali para frente. Eu penso que é exatamente o contrário. Eu penso que a FIFA vai chegar nesses clubes europeus, vai bancar a ira desses clubes europeus, vai falar a língua que todos entendem. Dinheiro. Que é da grana, que é da grana. Vai colocar muita grana, mas muita grana na história. E os clubes europeus vão ter o Super Mundial, porque isso é o Super Mundial, né? Acabou o Mundial. Agora é Super Mundial de clubes. Os clubes europeus vão ter o Super Mundial como o evento máximo. Duvida. Ah, não. O evento máximo. O evento top. Galvão, deixa eu te falar. Top. Galvão, desculpa. É dinheiro. Isso não tem nenhuma possibilidade de acontecer. É dinheiro que conta. O Super Mundial, o Super Mundial ser o principal evento para os europeus, zero possibilidade de acontecer. Super Mundial. Uma vez a cada quatro anos, com mais dinheiro do que eles já viram na vida. Opa! Opa! Eu acho... Olha só, sabe qual é a chance desse Super Mundial pagar mais do que a Liga dos Campeões? Zero. Zero. Eu não duvido. Eu não duvido. Então, vamos aguardar. Olha, só a cota inicial da Tepo já é de 15 milhões e os caras estão querendo mais. Eu não tenho por que duvidar. Então, olha só. Eu não tenho por que duvidar. Eu acho que é necessário fazermos uma reflexão enquanto futebol, tá? E aí, quem tem que prioritariamente fazer essa reflexão é a FIFA. Mas, enquanto futebol, é necessário fazer uma reflexão do quanto que o produto é atraente para quem vê o futebol. Porque a gente tem hoje muitos jogos, em muitos campeonatos, jogos ruins. Inclusive na primeira fase da própria Liga dos Campeões. Exatamente. Inclusive na primeira fase da própria Liga dos Campeões. Então, assim, não tem campeonato sem jogo ruim. Não, não a toa, não a toa, tentaram criar uma Super Champions. Exatamente. E não a toa, esse passo maior eles não conseguiram dar, mas eles conseguiram dar o outro menor para tentar privilegiar os grandões. Voltaram a ter quatro vagas para a Itália. Que foi dar dias vagas diretas para a Itália, a Inglaterra, a Alemanha, os principais centros. Eu estou contigo, Luiz. O desafio é você tornar a competição atrativa. O Mundial de Clubes atual é bom? Não. Não é bom. Não é bom. Porque, assim, o mundo bonito, o mundo perfeito, é você ter essa representatividade dos cinco continentes e aí a proporcionalidade de acordo com a importância de cada um, a importância futebolística de cada um. Mais ou menos isso, oito lá, seis aqui. Esse é o mundo ideal, mas assim, ainda você teria equipes frágeis. Você ainda teria problemas de jogos, principalmente numa fase inicial, porque acredito que nas fases mais agudas os europeus iam tomar conta e talvez os sul-americanos conseguissem chegar. Mas você ainda teria um pedaço dessa competição com jogos pouco interessantes. E não só pouco interessantes para o público, pouco interessantes para os próprios europeus, por exemplo. Vocês já viram qual é o formato do Mundial? Vocês sabem? Explica para a gente. Vou explicar. Vinte e quatro seleções. Equipes. Vinte e quatro clubes. Vinte e quatro equipes. Ok. Vinte e quatro clubes. Oito grupos de três. Sim. Quantos europeus são? Oito. Oito. Cada grupo já é. Ele liberou cada grupo. Quantos europeus são? Oito. Quantos grupos são? Oito. Qual é o objetivo disso? Os oito passaram. Os oito europeus passaram. Oito cabeçados. Vai fazer uma mini Champions. Para você fazer o quê? Uma Champions. Para você transformar o Mundial numa Champions. Os europeus não vão comprar essa ideia. Eles já se posicionaram oficialmente dizendo que... Acho que depende da língua falada. Calma, só para pontuar. Hoje. Só para pontuar. Os europeus não vetaram a ideia. Eles falaram. Não jogaremos até 2024. Por quê? Porque o calendário atual, o calendário feito hoje, tanto é que a Super Champions que queriam fazer, era a partir de... Vinte e quatro. Por quê? Porque o calendário hoje já está pronto até 2024. Até o final da temporada 3-4. 23-24. Então, eles falaram, nós não negamos a ideia, mas antes de 2024 nós não disputaremos. Por quê? Porque já tem tudo. Com um adendo, no fim de 22, você tem que modificar o calendário por causa da Copa do Mundo. Que vai ser no meio de novembro até o meio de dezembro. Então, você vai ter que bagunçar tudo. Então, hoje... Uma bagunça. Por que uma ficção? Por que uma ficção? Porque hoje é uma ficção. Mas olha só, bagunça, 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 pagando bem, só para pontuar, o argumento do Galvão do dinheiro é um fato, só que a gente está falando com clubes, os oito que iriam, são oito que ganham de 50 milhões de euros para lá da Liga dos Campeões. A FIFA não dará 50 milhões de euros para cada clube, com certeza. Mas o que acontece é o seguinte, eu não duvido. Eu acho que a gente tem que isolar a discussão e trabalhar em duas frentes, porque no aspecto esportivo, daria para você fazer uma grande competição no Mundial com 24 equipes. Agora, a partir do momento que nós estamos falando de instituições políticas, porque é isso que a FIFA faz, ela faz política, a Comebol faz política e a CBF faz política e todas as federações fazem, você pode estar dando um tiro no pé no aspecto esportivo. Afinal de contas, se você classificar os dois campeões da Sul-Americana, assim, o que podem fazer os dois campeões da Sul-Americana no Mundial de Fluxo? Só para pontuar, Luiz, só para pontuar. Essa decisão de classificar os dois da Sul-Americana, ela faz sentido se for para o primeiro Mundial. O Mundial como é agora? O Mundial de 21. Não, o Mundial de 21. Talvez ela faça sentido. Por quê? Porque você não tem quatro campeões dentro desse regimento. Se essa competição vingar, se essa competição vingar, para 25... Vai pegar os quatro campeões da Libertadores? Não, qual o motivo... Mas, Vitor, desculpa. Não, peraí, peraí. Qual o motivo para não chamar os quatro da Libertadores? Eu vou te dar um motivo. Não, não, não. O campeão de 2022... Isso aí eu entendo. Ele não é o mesmo time em 2025. Não, eu entendo. Não, eu entendo. Você não está aprendendo esportivamente... Não, tudo bem, mas tem muito mais mérito levar quem ganhou a sua primeira competição do que quem ganhou a segunda competição. Isso eu concordo. Mas, assim, no ponto de vista esportivo também, se nós estivéssemos aqui... Ou isso é uma configuração do futebol, sequência de trabalho, sequência de grupo... Isso aí eu concordo. Pô, como é que você vai... Eu pego o Grêmio de 2017, por acaso, ainda é parecido com o Grêmio de hoje. Mas imagine só, assim, em 2021 o Grêmio vai estar lá, sem Pedro Rocha, sem... Não, tudo bem. O Pedro Rocha já foi. Não, sim, mas pegar porque ele fez parte daquela campanha. Aí você pega isso, estaria sem Everton, sem não sei o quê. Pô, é um outro time. E como você tem essa questão política muito forte, eu até entendo você botar vagas da Sul-Americana. Mas se eu fosse a FIFA, eu ia falar, não, 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 não. Mas aí você vai fazer o quê? Como é que você vai fazer isso? Não, não, não deveria entrar. Você pega da Libertadores a classificação dos seis primeiros, né? A classificação final da Libertadores de 2021, seis primeiros e dois. Campeão da Sul-Americana no Super Mundial, campeão da Sul-Americana no Super Mundial, é a mesma coisa do Fluminense quando subiu da Série C para a Série A, direto. Não dá. Ah, tá. Não dá, não dá. Já que a gente está cheio de data. Não existe. Já que o nosso calendário, o calendário Sul-Americano, não é só o brasileiro. A CBF é contra exatamente por não ter datas para fazer as contas da Supercopa da Libertadores. Não, a gente resolve o impasse. Quando que a gente vai falar da Supercopa aqui? Daqui a pouco? É, podemos falar a qualquer hora. Nesse meio tempo a gente fala. Para a gente não levar os campeões de Sul-Americana nesse Mundial de 2021, como tem data sobrando na América do Sul inteira, faz uma seletiva. Pega a classificação geral da Libertadores, os que sobraram, faz ali uma seletiva, jogos de ida e volta. Tem data sobrando, gente. Mas esse é o meu ponto. O que é mais mérito? Você levar o quarto da Libertadores ou levar o campeão da Libertadores do primeiro ano da sequência? Eu acho muito mais mérito levar o campeão da Libertadores. Talvez seja. Talvez seja. Muito mais. Mas é ruim que você falou. Você não está bonificando aquele time que foi campeão. Mas é ruim que você falou. Talvez o campeão da Libertadores, por exemplo, 25, né? Aí seria 22, 3, 4. É porque o 25 não, porque ele acaba no fim do ano, o negócio é no meio. Então seria 20, 21, 22, 20... Não. 21, 22, 23, 24. Isso. Aí, beleza. Você leva o campeão... É possível que o campeão de 21 esteja brigando para não cair. É, exatamente. E aí o seu campeonato... Então vamos lá, a ciência. Mas, gente, se é muito maior do que o quinto... Gente, se é o ciclo de 4 anos e você tem que levar os campeões da Libertadores, você está sujeito a passar por isso. É do jogo, gente. Então, peraí, deveria. Eu acho que deveria. Eu acho que deveria. Com certeza, com certeza. Campeão de 20, 21, 22, 23, 24. E digo mais, para esse Super Mundial aí de 2021, não tem esse negócio de 4 anos. Não tem esse negócio. Deveriam ser os 6 últimos. São 6 vagas. Deveriam ser os 6 últimos campeões da Libertadores. Pode ser. Pode ser. É.